O Balanço Geral está acompanhando um incêndio de grandes proporções aqui na região metropolitana de São Paulo, em Guarulhos, próximo ao Aeroporto Internacional de Cumbica. Aqui as imagens, os homens do Corpo de Bombeiros, são 20 equipes que estão aqui combatendo esse incêndio. Eles não param por todos os lados da escada Magiros, do lado, no fundo, com aquela mangueira ali também, para combater ali e resfriar aquele cilindro, porque a preocupação é exatamente aí nesse ponto, que esse cilindro possa explodir. Se isso acontecer, meu Deus do céu. A gente tem as informações, Fábio Linhares tem os detalhes, já são 20 equipes, Fábio. Confirmado, William, 20 equipes do Corpo de Bombeiros nesse trabalho incansável de combate às chamas, incêndio de grandes proporções que atinge essa empresa, que produz um material que é extremamente inflamável e também pode explodir a qualquer momento. Então a gente vê o trabalho dos bombeiros e os bombeiros ali do alto parecem até que somem no meio de tanta fumaça, né, William? É até difícil ver eles, né? É, exatamente. Mas eles estão fazendo, olha lá, agora a água começa a sair pela mangueira e vai combater por cima. O outro no outro ponto. Senhor e a senhora que chegam, sejam bem-vindos. Esse é o Balanço Geral, a gente está mostrando aqui ao vivo, hein? Mas é ao vivo o incêndio que começou nessa madrugada e a gente tem a Letícia Miyamoto, que está lá no local, tentando conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, conversou já com moradores, com donos de outras empresas ali. Preocupação de explosão, Letícia Miyamoto. Exatamente, William. Tentei conversar novamente aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros. Tensão aqui no local. Eles não disseram ainda, de fato, qual a previsão, né, do que teria causado essas chamas, mas o que eles conseguem passar de informação agora, pelo menos informações iniciais para a imprensa, é que não teria nenhum ferido. A gente consegue perceber uma movimentação muito intensa de bombeiros aqui no local. Inclusive, eu estava dizendo na nossa última participação ao vivo aqui sobre esse assunto, que a gente não consegue se aproximar mais por conta do risco de explosão. No chão aqui, tanto da calçada como também da rua do local, tem muito óleo. Seria uma empresa de óleo de motor veicular, mas, como eu disse, ainda não se sabe a causa do início desse incêndio. Como você também disse, William, eu conversei com alguns moradores, pessoas que têm fábricas aqui nessa região, na cidade industrial, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, próximo à rodovia Dutra, e eles disseram que por volta das 4h20 da manhã foram acionados, viram que os alarmes tinham disparado e, por isso, vieram até o local. Nem eles conseguem informações se os outros galpões ou se as outras fábricas aqui desse quarteirão estariam atingidos. Mas o que a gente consegue, pelo menos, perceber pelas imagens, William, é que a equipe do Corpo de Bombeiros está empenhada para que esse fogo não se espalhe. É muito difícil caminhar por aqui também. Chega a ser até difícil da gente falar, porque a fumaça é muito forte, cheiro muito forte, e as equipes se espalham em todo o quarteirão para entender se teria risco dessas outras fábricas também serem atingidas. Esses moradores, olha, até eu consigo perceber ali a chegada de uma nova viatura no final da rua. Eles estão com uma escada, tentando... eu consigo ver daqui também, William, não sei se pela imagem a gente consegue perceber, mas tem uma mangueira, parece que vai pelo outro lado da calçada, mais próximo ali da rodovia Dutra, que seria uma nova estratégia dessa equipe. A tenente reuniu aqui os homens do Corpo de Bombeiros para tentar controlar essas chamas de forma mais eficaz. As viaturas estão espalhadas em todo o quarteirão, inclusive os moradores que estavam mais próximos ali precisaram sair do local, deixar essas fábricas. E a orientação da tenente era para que todos os proprietários dessas fábricas tentassem conversar com as equipes para verificar realmente, se certificar que não há ninguém dentro de todo esse quarteirão, dentro de todos esses locais, porque realmente a gente não consegue se aproximar. Há essa tensão em relação a equipes de alguém, ter uma equipe de segurança, novas mangueiras ali se aproximando também da viatura do Corpo de Bombeiros. E a informação inicial também, William, é que por volta das 4h20 da manhã as chamas tiveram início, mas que acabou se espalhando de forma muito rápida justamente por conta do óleo, né? Que foi o que eu disse que acabou também se espalhando em todo o quarteirão. A fiação foi atingida aqui, o que acaba prejudicando o trabalho do Corpo de Bombeiros. É bem difícil enxergar. A gente teve dificuldade em caminhar também por conta disso. Vou tentar conversar agora aqui com o Corpo de Bombeiros. Bom dia, a gente está ao vivo no Balanço Geral. Só uma informação, vocês sabem por que o incêndio teve início aqui já? É, na verdade as informações que chegaram é que aqui é uma empresa que trabalha com líquidos inflamáveis, produção de óleo lubrificante. E segundo o funcionário, o fogo iniciou pequeno, né? E tentaram fazer a extinção no começo, mas acabou perdendo o controle. E aí todo o material combustível se incendiou. Tem risco de explosão, hein? Até o momento a gente não sabe o motivo. O funcionário identificou o incêndio já com o início, já tinha iniciado, então ele não sabe exatamente por que começou, né? E no momento já está controlado, porém como tem muito material, muito líquido inflamável, a gente está confinando o incêndio para que não vá para outras edificações, né? Mas até o momento aí está controlado. Sobre vítimas, disseram que não tinha ninguém dentro dessa fábrica. Essa informação está confirmada? Sim, para nós aqui, para o Corpo de Bombeiros, não chegou a informação de nenhuma vítima. Sobre o restante do quarteirão, as outras fábricas também, os moradores, estavam muito preocupados com o risco de esse fogo se espalhar. Isso já foi controlado? Essa situação ainda é considerada? Sim, as edificações que são adjacentes já não tem mais chance de o fogo ir para lá, né? As residências e os outros comércios. William, a gente acabou de atualizar então essas informações aqui com o capitão do Corpo de Bombeiros e a gente segue daqui qualquer atualização, qualquer novidade, eu volto com você.